Controle encontrei na batida, então toma o controle da vida Que o jogo é você quem dita, contrato pra cura ferida Verdade alivia mentira, chute no canto da quina Tenho uma mente inquieta também, sei usar etiqueta Não venho com seu papo de merda, que hoje não é quinto e também não é feira Um trago no peito me mata, tô sempre no corre da prata Mesmo que a vida me bata, mesmo que eu nunca dei um basta Cuidado com o homem de lata, nunca mais quero luto Nem deixar ninguém de lado, como um diamante bruto Precisa ser lapidado, logo nós vai tá valendo muito Capê tá no porte, sua tela na cama, tá de perna aberta Ainda diz que me ama, amargo na língua, o ácido inflama Se eu toco sua pele, sinto ela em chama, até pensei em ficar mal por você Mas lembrei que não vale nada, conheço várias do mesmo proceder Me liguei que cê tava atrasada, seu olhar era um arsenal De várias armadilhas, sorte que eu não pago nem um pau Nem pra você, nem pra suas amigas, relaxa, eu não trago do deck Trago essa grana de volta pra nós, boy do caralho me chama de chefe Tu amina comigo, quer ficar a sóis, controle encontrei na batida Então toma o controle da vida, que o jogo é você quem dita Contrato pra cura ferida, a verdade alivia a mentira Chute no canto da quina, tem uma mente inquieta Também se usar etiqueta, não brinca o seu papo de merda Que hoje não é quinto, também não é feira Não trago no peito, me mata, tu sempre não corre da prata Mesmo que a vida me bata, mesmo que eu nunca dei um basta Cuidado com o homem de lata, nunca mais quero luto Nem deixar ninguém de lado, como um diamante bruto Precisa ser lapidado, logo nós vai tá valendo muito Precisa ser lapidado, logo nós vai te dar